Buu! Brincadeira. E aí pessoas estilosas da internet, como vocês estão? Vou até crime aparecer com esse cabelo aqui, mas chegou a hora do tão pedido vídeo de penteados. Então vamos lá começar esse vídeo, se você quer saber como eu faço os meus penteados é só chegar a mais. Estou pesquisando um pouco umas coisas sobre cabelo e o penteado do momento é o side cut, que é cortado dos lados menor e aqui um pouco maior. Bom, então agora meu cabelo está assim, eu lavei ele, ele está seco, secou natural, sem secador, sem nada disso, ele secou por tipo normal. Agora então eu vou molhar o cabelo para depois poder secar ele no sentido do penteado para vocês verem e acompanharem para ficar melhor. Bom, então vamos lá, eu molhei meu cabelo, tá vendo? Tá molhado e vamos secar. Eu não tenho nenhuma habilidade com essa escova aqui, mas eu acho que eu vou ter que começar a ter porque meu cabelo estava mais comprido, então agora eu vou ter que começar para fazer esse penteado, eu vou ter que... Enfim, vamos lá. Tá mal, né? Então assim, eu cortei meu cabelo ontem, ele ainda não tomou formato, ele ainda está com as pontas quadradas, ele não acentou, não pegou peso nem nada e eu tirei bastante volume. Mas ele fica assim, ó, eu só sequei meu cabelo passando a mão no sentido do fio para trás e eu facilmente usaria o meu cabelo desse jeito que está agora, só com o secador, com ele para trás. Porque com o decorrer do tempo ele vai caindo e ele vai ficando bem mais despojado, sabe? A franja vai caindo, ele vai ficando bem mais legal e eu facilmente usaria meu cabelo assim. Agora eu estou usando um penteado que eu fiz com pomada, a pomada que eu uso é essa daqui, ó, a Hellen Style da Lanza. Eu sinceramente não gosto muito dela porque eu prefiro pomada que seja um pouco mais líquida, tá vendo? Essa é meio... Ela é dura demais. Mas quem não tem, quem não caça com gato, né? Então vamos com essa mesmo. Esse penteado aqui, todo penteado que você for fazer para algum sentido, desde que não seja para cima, óbvio que para cima também é um sentido, mas o penteado que você for fazer para trás, para frente, eu sempre pego pomada e divido o cabelo em partes. Então eu pego a parte de trás, passo pomada e vou com a mão mexendo ele para trás. Depois eu pego a parte do meio e vou no sentido para trás. Depois eu pego a parte da frente. Por quê? Para a pomada pegar em várias partes do cabelo. Porque se você enche a mão de pomada e passa ela com tudo na cabeça, às vezes não pega em certas partes e aí, tipo, o cabelo não fica do jeito que você queria, entendeu? Eu fiz esse daqui. Ele é todo para trás, assim, sabe? Se você colocar ele para trás, mas, tipo, ele com volume ainda, você coloca ele todo para trás. Olha como ele está. Todo para trás, tá vendo? Olha de lado. Mas eu também gosto muito de deixar essa parte de trás para o meio, para frente. Então você coloca ela toda para frente. Cuidado, gente, de você colocar a pomada e ficar mudando muito o sentido do cabelo, que ele quebra inteiro. Tá vendo? Olha a diferença. O topete fica mais alto e aqui, de trás para o meio, fica para frente. E daqui, você coloca ele para trás. Eu gosto bastante de usar meu cabelo assim também. E também eu gosto quando tem... Quando ele está mais bagunçado. Eu gosto também quando ele está mais bagunçado, assim, quando você não dá um jeito certo no cabelo, sabe? Então, o segundo jeito que eu uso meu cabelo é assim, do jeito que está, e é usando gel. E ele é quatro mega forte fixação. Para mim tem que ser uma fixação muito forte, porque o meu cabelo, ele é liso e grosso. Então, tipo, se eu colocar um que seja fixação baixa, ele começa a cair. Muito cuidado quando for usar gel. Se for um gel muito, muito, muito baratinho, assim, com o decorrer do tempo que você está usando, do dia, ele vai secando. E quando ele seca, ele forma umas casquinhas. E se o gel for muito baratinho, você vai ficar cheio de casquinha da cor do seu gel. Então, por exemplo, teoricamente, ficaria cheio de casquinha de gel azul. Comprar um, tipo, nível de 10 reais, 15 reais, entendeu? E é uma coisa que dura muito o gel. Eu uso meu cabelo assim, eu passo o gel com ele todo para trás, e aí ele perde um pouco da altura do topete, tá vendo? Ele fica um pouco mais baixo. Ou passando um pente, assim, ó, para ele ficar uma coisa mais minha mãe que fez, sabe? Porque do jeito que eu fiz antes, você vai passando o dedo, assim, ó. Você penteia ele com o dedo. Eu gosto bastante de pentear ele ou para trás, ou todo para o lado. Quer ver? Eu vou fazer, ó. Todo para o lado, assim, tá vendo? É muito legal também. Eu gosto bastante. Esse é um extra, porque eu não faço nenhum penteado com ele, mas... Laque. Não tem muitos segredos. Não precisa comprar um laque hiper caro, porque... Tipo, esse da Charmin ou aquele da Karina. Tipo, sabe quando são aqueles, tipo, medianos, mas que fixam mais do que qualquer um? Então. Eu sempre uso o laque, que eu gosto bastante, e ele é a única coisa que segura realmente o meu cabelo. Então, eu não consigo passar só pomada ou só gel sem passar o laque depois. Eu sei que fica duro, eu sei que fica um aspecto, tipo, a pessoa enfia o dedo e come a mão, assim, mas... Não consigo. Meu cabelo não dá para fazer isso. Não estou reclamando, pelo amor de Deus, Jesus. Não estou reclamando do meu cabelo. Já aprendi. Então, eu sempre vou lá e cobre o olho. E passo o laque. Porque aí, minha filha, você pode ir para a guerra, você pode dançar no Politei, se de ponta cabeça, que seu cabelo vai estar lá. E antes, que nos comentários, os queridíssimos que vêm no meu canal para comentar coisas que não são o conteúdo do vídeo, que são coisas alheias, tipo, cor do pelo da sua cachorra, é... Eu tirei essa parte aqui de maquiagem, eu tirei essa parte da maquiagem, para ela não interferir nos produtos. Ok? Estamos entendidos? Bom, gente, então esses foram os penteados que eu faço. Então, eu estou falando as coisas que eu, esse sou eu que uso, entendeu? Eu uso esse tipo de penteado com gel, ou o tipo de penteado com pomada. Eu uso assim, eu acho bonito assim, eu gosto assim. Eu vim compartilhar, porque ontem eu cortei meu cabelo e eu postei no Snapchat. E muita gente veio me pedir para fazer vídeo de como eu arrumo meu cabelo. Pelas pessoas que me pedem essas coisas, eu faço sim, vou continuar fazendo. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Se vocês gostaram, dê um joinha aí. E se você não for inscrito, não deixe de se inscrever nesse canal. Porque por mais que você não tenha gostado desse vídeo, pode ter milhares de outros que você vai gostar. Um beijo muito grande e a gente se vê! E aí E aí